Olá, eu sou o Francisco Gonçalo. Eu vim da escola, do agrupamento de escolas de Rafael Bralho Pinheiro e notifiquei este problema que os professores tinham problemas de comunicar com as crianças e então, ou seja, surgia esta aplicação para ajudar as crianças e também os professores e esta aplicação chama-se Movimento.